Oh, 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 oh No silêncio da noite eu te busquei Na angústia e na dor eu clamei Teu amor me encontrou, me envolveu E a paz que eu não tinha encontrei em ti Senhor, minha alma chora por ti Teu amor é tudo que eu sempre quis Em teus braços encontro o meu lar Tua graça me salva, me faz renascer Nas batalhas da vida, tu és meu abrigo Em meio à tempestade és meu porto seguro Teu Espírito Santo vem me consolar E minhas lágrimas em alegria transformar Senhor, minha alma chora por ti Teu amor é tudo que eu sempre quis Em teus braços encontro o meu lar Tua graça me salva, me faz renascer Ó Senhor, meu coração é teu Tudo que sou, te entrego Cada suspiro, cada viver Para sempre quero te amar Senhor, minha alma chora por ti Teu amor é tudo que eu sempre quis Em teus braços encontro o meu lar Tua graça me salva, me faz renascer No silêncio da noite, te louvarei Na alegria e na dor, te exaltarei Meu Salvador, meu Deus e Rei Para sempre quero te amar